Vindos ao canal de Corde Importados! O vídeo de hoje vamos falar sobre vírus. Vamos dar uma introdução sobre vírus, como foi a sua descoberta e quais as pessoas que participaram na descoberta destas partículas infecciosas. Quero pedir para você já dar um like aí no canal, tá? Inscreva-se também no canal, compartilhe os nossos vídeos. Então, vamos lá! Então, pessoal, esta palavra vírus, tá? Ela só foi nomeada em 1898. Em 1892, esse cidadão aqui é Dmitry Ivanovsky, que era um russo-ucraniano. E alguns anos antes, tá? Esse outro cidadão aí, Adolf Mayer, eles começaram a observar essa planta aqui do tabaco, né? Que ela tinha, ela tinha essa, ela morria devido a essa infecção viral, tá? Essa imagem que vocês veem aí do lado aí, já é uma imagem, né? Bem lá na frente, já com a ajuda de outras tecnologias, né? Através do microscópio eletrônico, depois de 1931, aí eles conseguiram visualizar esses vírus. E esse cidadão aí, Dmitry Ivanovsky, né? Ele conseguiu utilizar um aparato, um aparato já, que já era usado por Louis Pasteur, né? Pasteur, né? E também Edward Jenny, eles usavam já esse, esse aparato aí, era um filtro de porcelana. Então, eles conseguiram aí, através desse filtro de porcelana, eles conseguiram fazer uma separação, por exemplo, de bactérias, né? E eles observavam que ainda as plantas de tabaco, elas continuavam infectadas. Isso aí começou a preocupar um pouco eles, porque eles acreditavam, então, o Dmitry Ivanovsky, ali, né? Ele, ele pensava o seguinte, que as bactérias, elas, secretavam algumas enzimas, algumas toxinas, por isso que continuava, mesmo que ele separava as bactérias, né? Então, ele conseguia, numa solução cheia de bactérias, ele conseguia, através desse filtro de porcelana, separar, mas ainda continuava as infecções. Então, por muito tempo ali, eles ficavam pensando que as bactérias, pessoas, porque, naquela época, o microscópio não era, não tinha tecnologia suficiente para eles verem, porque o vírus é muito pequeno, ele é muito pequeno, ele era tão pequeno que ele passava aí, nesse filtro de porcelana, né? E o Ivanovsky, tá? Esse russo-ucraniano. Bom, na mesma época, pessoal, só para passar para vocês uma informação, já muitos cientistas e pesquisadores, botânicos, biólogos, eles já estavam, em diversas partes do mundo, já estavam fazendo estudos sobre os vírus, tá? Depois só foi agrupando. Então, esse senhor aí, Martinus Bajenring, tá? Fato interessante que esse senhor, ele não casou, ele preferiu não casar, e ele disse que ele era muito ruim de convívio social com as pessoas, enfim, os seus colaboradores, ele maltratava bastante os seus colaboradores, tal, trabalhava a maior parte do tempo sozinho, e ele fez o mesmo experimento que fez aí o Ivanovsky, Claudio Dmitry, né? Ele conseguiu daí, pessoal, ele conseguiu daí separar, tá? E aí, ele conseguiu diferenciar, e ele discordou aí com o Ivanovsky, dizendo o seguinte, não, isso aqui são partículas infecciosas, e aí, através dele foi, recebeu o nome vírus, tá? Já em 1898. Então, esses vírus, pessoal, isso aí já existe há muitos anos, existe até um debate no meio da ciência, né? Se o vírus, ele é uma vida ou ele não é vida, tá? Muitos dizem que é vida e outros dizem que não, porque o vírus, ele não tem uma capacidade de se reproduzir por si próprio, ele depende do metabolismo, de células, né? Ele é um parasita obrigatório, tá? Ele depende dessas células hospedeiras, pode ser tanto de uma planta, de um animal, dos seres humanos, né? E esses vírus, eles estão aí desde a criação da humanidade, do planeta, enfim, porque eles são seres muito pequenos, né? São fragmentos, tá? E mais pra frente eles foram, e depois a gente vai entrar em mais detalhes. E aí a gente, eu quero, nos próximos vídeos, eu quero fazer um esclarecimento, por que que os vírus que infectam plantas não infectam os humanos, ou os vírus que infectam os humanos não infectam plantas ou animais e vice-versa. Aí a gente vai entrar mais em detalhes sobre essa peculiaridade deles, né? Então, pessoal, aí, já mais pra frente aí, nós temos aí as bacteriofages, né? Aí nessa imagem vocês podem ver o quão pequeno é o vírus. Por isso que ele passava lá naquele filtro de porcelana que eu mostrei pra vocês, ó. Aí é uma bactéria, e olha a quantidade de vírus que tá infectando essa bactéria. Esses seres aí, que parecem ser extraterrestres, né? Eles são seres muito pequenos, só com a ajuda do microscópio eletrônico, que daí conseguiram identificar melhor essas partículas infecciosas. Porém, ainda antes, né, de Ivanovski, lá, o Dmitry, né, em 1892, antes deles, Luas, Pasteur e Eduardo Jenny já conseguiram fazer a vacina, devidas às observações, como eu já explico, quero botar aqui na descrição do vídeo, aqui logo aqui embaixo, o vídeo sobre a epidemia da varíola, que vocês possam acompanhar também, tá? Então, pessoal, seria essa introdução. Nos próximos vídeos, a gente vai pegar e vai falar sobre as epidemias que foram ocorrendo, né, logo após essas datas que a gente mencionou aí, 1898, né, vamos falar lá da influência em 1918 a 1919, que matou milhões de pessoas durante aquele ano, milhões de pessoas, né? E aí até nós chegarmos lá no coronavírus, e aí vamos discutir aí alguns procedimentos para uma possível, né, mas vamos fazer hipóteses, é claro, vamos fazer diversas hipóteses, para nós chegarmos na cura, ou chegarmos na erradicação, eliminar esse vírus da coronavírus aí, da vida dos seres humanos aqui, né, que está esse caos aí, causando essa pandemia, tá ok? Mais uma vez eu peço a gentileza de vocês, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Tchau. Tchau.